E aí pessoal, eu sou o G-Serk, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a como fazer uma limpeza no histórico do seu Google Chrome e através disso deixar o seu navegador mais rápido. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, eu vou pedir para você já deixar um like aqui no vídeo, tá? Porque isso me ajuda muito na divulgação do mesmo e no crescimento do canal. E caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar aí por dentro de tudo que a gente posta aqui e não perder nada, beleza? Bom, então vamos aqui para o vídeo. Vocês irão acessar aí o seu navegador Chrome. E depois você vai estar acessando aqui nesses três tracinhos aqui, nos três pontinhos no canto superior direito. Vim aqui em Histórico. Em seguida, você clica em Histórico aqui novamente com a aba que irá abrir. E espere até que o mesmo abra em uma segunda aba, beleza? Para fazer a limpeza, você vai vir aqui em Limpar, Dados de Navegação. Bom, aqui irá abrir um pop-up aí, tá? Com a limpeza de dados. Vocês viram aqui em Avançado. Provavelmente já vai estar aí pré-definido, tá? Na aba Avançado. Aqui tem um intervalo de tempo que você pode estar escolhendo aí para estar limpando, tá? Fazendo a limpeza dos sites que você acessou. Eu vou estar escolhendo aqui todo o período, tá? Aí em seguida, você vai estar marcando aqui essas três opções que eu sugiro que você marque. A não ser que você queira remover outros dados aí, fica a seu critério, beleza? Depois de fazer a sua escolha aí, você vai clicar aqui em Limpar, Dados. Para iniciar o processo aí de limpeza do seu histórico. Tranquilo? Aqui abaixo, como vocês podem ver, está sendo feito aí. Bom pessoal, então como eu disse, fazendo esse processo de limpeza de histórico, tem grande chance de o seu navegador ficar mais rápido, tá? Mais otimizado. Prontinho, o processo de limpeza de histórico foi feito. Agora você pode estar reiniciando o seu navegador. Bom pessoal, então como vocês podem ver aqui, a limpeza foi feita aí com sucesso, tá? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado aí com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus